Diga, Diga, Diga Diga, Diga, Diga C Diga, Diga Eu 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 A fia da palavra até a fia da sua força Volte só me dei a facilidade Eu devo morrer e não sei a palavra É só, é só, assim eu sei se o arreglar Ai sei se o arreglar, meu bebe sabe se o arreglar O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 E aí Aplausos